Oi, tu me perdes um tempo, mas eu não sei Não posso ficar presa a ti Se no fundo eu já não sinto nada Não queria que fosse assim E não quero te deixar com águas O bebê acabou de insistir Não mora se tá grande Tá a arma, diz que eu sou tudo pra ti E eu te digo, pensa com calma Oi, já tá 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 Como não podes perder que eu venho a ficar Se sabes que eu lá no fumo não sinto mais E que eu queria ficar mais já tá 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 Já tá 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 Oi, tá de vindo dentro do meu peito Não tem que ir bem Oi, tu me perdes um tempo, mas eu não sei Foi contigo que conheci Que amar é mais que uma palavra Tinha carinho por ti Mas sentia que já não te amava Tu sabes que eu nunca fingi E nunca te prometi nada Sempre me dá o tudo de mim Mas já que eu se tente mais Como não podes perder que eu ficar Como não podes perder que eu venho a ficar Se sabes que eu lá no fumo não sinto mais E que eu queria ficar mais já tá 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 Já tá 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 Legenda Adriana Zanotto